Fala aí galera! Beleza! Lfernando Game pra mais gameplay Trazendo um gameplay aqui de Call of Duty pra vocês WW2, vamo que vamo Jogando aqui, faz tempo que eu não jogo galera, jogando um mata-mata em equipe No point, não sei da onde Já trouxe já Primeiro aqui ó Segunda kill pai Que o negócio é camperar, nesse jogo eu já vi que o negócio é camperar Como tem pouco jogador E é nóis, começamos bem Mas jogando aqui O PS4 Segurar aqui Mais um Deixa o like favorito aí pra fortalecer no canal, ajuda muito Estamos com a mira aqui boa agora Por isso que eu dei uma evoluída Mais uma kill pra nós Mais uma kill pra nós Ah, não deu galera Vamo que vamo Senta o like Dedo no like O favorito aí pra fortalecer Ajuda muito Matei mais um Seis barra Seis barra cinco Seis barra três É isso aí galera Voltando aqui com força total O canal Ele Fernando Gamer Tá osso hein Correria Na semana Uou Uou moleque Gostei dessa arma Dá um granoto lá Double kill Caralho Cada porra Ia baixar hein mano Pra ele não me pegar E é isso aí Ranking doze Porra tá foda Os caras que tá visto hein Descer aqui ó Amaciota Vê que a gente consegue por aqui E é isso aí Eu já tinha tempo que eu não jogava galera Joguei uma antes de começar aqui Pra dar uma Calibrada na visão né Que é foda O bunker Já que você nasceu aí Você vai por lá Vou por aqui E é isso aí moleque Cadê os caras velho Sumiu tudo Essa arma A que eu tava jogando Uma anterior Não gostei muito não A mira não ajuda muito Nossa Só foi um tiro Véi Sniper Quer ver É isso mesmo Olha Eita Que escopa Da porra Vai viado Mataram Mais um Caralho Double Tem que ativar o bagulho aqui Para não Como é que ativa Como é que faz Ainda não né Baixa Ponto De morte Nossa Jogando bem Nossa Como assim Nem vi ó Derrubei mais um Na granota Vai mais um Na granada Nossa Muito rápido 14 barra 9 É a melhor partida Eu acho Desse jogo Galera Jogando E gravando Com vocês Muito rápido É bom Que calibra A visão Pra caralho Aeronave Aeronave De reconhecimento Inmigo Iuhu Like favorita Aê mano Não esquece Se é novo No canal Seja muito Bem vindo Ao canal El Fernando Ajuda muito Nos game play Pra você assistir Em primeira mão Chegando aqui A mil grau Ui Matador de reis Vamos Andando a volta Ó Gente Aqui na frente Ó Será que a gente Pega Rápido Pai Muito bom Muito bom Ah Perdemos Mas eu joguei Muito bem Melhor partida Que eu jogo Fiquei com as kills Positivas Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Favorito aí Pra vocês Fui eu que finalizei Aquela hora Ah não Estrela de bronze É isso aí Ó Regacei Ó Double E é isso aí Valeu Falou Fui Abraço